Você sabia que você pode estar envenenado com um veneno que bloqueia sua prosperidade? Um veneno fatal que vai fazer você a não ter resultado nenhum no seu processo de ativação dos códigos de Grabovoi? Gostou do tema desse nosso GraboCast? Então já aproveita, se você está acompanhando esse episódio pelo YouTube, clica aqui em gostei, já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e não se esqueça, ative as notificações para você ser avisado toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Então respira fundo, se prepara para o oitavo episódio da nossa série aqui do GraboCast logo depois da vinheta. Fala galera, aqui quem fala é Diego Araújo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do GraboCast. E nesse episódio de hoje eu vou trazer para você um veneno fatal, um veneno fatal que bloqueia a sua prosperidade, que bloqueia a sua riqueza, que bloqueia a sua abundância. E se você não tomar cuidado, você vai ser daquelas pessoas que ficam ali ó, ativando, 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 e aí você chega lá no direct do Instagram e fala assim, Diego, por que será que os códigos não funcionam para mim? Parece que funciona para todo mundo, menos para mim. Você possivelmente pode estar envenenado, você possivelmente pode ter aí ó, se envenenado e nem se deu conta. Mas o mais legal desse nosso oitavo episódio é que eu vou trazer para você o antídoto para esse veneno. Então não se preocupa, fica aqui comigo e olha, porque você sabe que aqui no GraboCast, que aqui no nosso canal, você vai saber tudo sobre o universo dos códigos de Grabovoi, sobre expansão da consciência, autoconhecimento, lei da atração física quântica, tudo isso, porque todos nós estamos inseridos em um universo codificado. E quando você aprender que você tem o poder de moldar a sua realidade, que você, tudo que você está experienciando no seu campo informativo é uma grande tela de um computador onde você projeta a sua realidade, quando você aprender a codificar qual é o código que você está projetando na sua vida, você vai ver o controle, o controle total da criação que você sempre teve dentro de você. E é por isso que eu gosto sempre de trazer aqui nos meus conteúdos, não apenas uma repetição aleatória dos códigos, porque isso não vai te levar tão longe. Às vezes você vai ter resultados pequenininhos, resultados pontuais, mas o que eu quero de verdade é que você tenha uma mentalidade ativadora. Diego, o que é uma mentalidade ativadora? A mentalidade certa de que você vai exercitando dia após dia o seu controle da realidade, o seu processo de cocriação. E eu gosto de falar que nesse campo informativo tudo o que você deseja já foi criado, tudo o que você deseja já é seu. E se você não está vivendo a vida dos seus sonhos, é porque você não entendeu a direcionar o seu processo de criação em direção à vida dos seus sonhos. Olha que simples! Eu acho que ninguém nunca te contou isso. Você deve ter ouvido, para você cocriar você tem que ter um pensamento positivo, para você manifestar você tem que ter um pensamento positivo. Meu Deus do céu, e agora, Diego, o que eu faço? Eu sou uma pessoa positiva, eu sou a pessoa que vibra na gratidão, mas as coisas não acontecem para mim. Por quê? Querido ativador, querida ativadora, não é só isso. Não é só isso. Você precisa entender uma única coisa. Entender qual é o código da sua realidade. Qual é o código daquela programação, da vida que você está experienciando. E essa é a mágica dos códigos. Porque a minha realidade, o que eu projeto, é diferente da sua. E quando a gente tem esse entendimento do que eu projeto, é diferente da sua, é diferente do seu vizinho, é diferente da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, você começa a entender que você tem controle absoluto, único e exclusivamente no que depende de você. Único e exclusivamente. Então, quando a gente para de perder energia com coisas que não são da nossa alçada, colocar energia naquilo que não vai fazer diferença, porque tem muita gente que fica tentando, tentando, tentando muita coisa, colocando muita energia, estudando e fazendo muitas técnicas e práticas em cima de coisas que ela não tem controle. É por isso que existe tanta gente frustrada. Inclusive, você vê aí pela internet afora, quantas técnicas, quantas práticas você encontra por aí. Mas as pessoas tendo resultado, é porque as pessoas não pararam para pensar que esse poder de criação que eu, você, todos nós temos, que nós fomos criados, a imagem e a semelhança de Deus, ela está aqui dentro. E a gente começa a ter o controle no quê? Único e exclusivamente no que depende da gente. E qual é o nosso GPS? O GPS que todos nós temos. O nosso GPS são as nossas emoções. As nossas emoções, como a gente vai encarar determinado desafio, como a gente vai encarar determinada, aquela vitória, aquele amor, ou então aquela frustração, o que a gente sente depende, único e exclusivamente, da gente. Então, se a gente entende isso, que eu controlo as minhas emoções, e que, se eu controlo as minhas emoções, é lógico, se eu estou numa emoção positiva, vou simplificar ao máximo aqui para você, tá? Se eu estou numa emoção positiva, isso quer dizer que eu estou indo em direção à minha essência divina, quem eu sou, a minha essência absoluta, quem eu sou de verdade. Quando a gente está fazendo coisas que despertam prazer, que despertam alegria na nossa essência, quer dizer que a gente está indo no caminho certo. O contrário disso, quer dizer que a gente está indo no caminho errado. E o caminho errado, não quer dizer que você está indo em uma outra direção, é que, na verdade, você, com as emoções negativas, você é como se você estivesse no ponto estático, você não está evoluindo, você está se afastando da manifestação dos seus sonhos. Então, toda emoção, todo sentimento positivo está te levando em direção à norma do Criador, ao que você realmente deseja. Toda emoção negativa está te afastando da vida dos seus sonhos, tá? Está te afastando, te deixando lá naquele beco escuro, deixando lá no cantinho, você na chuva, sabe? No beco escuro. Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, você sabendo dessa informação, que tudo que eu tenho de positivo, está me levando em direção ao que eu mais desejo da vida, e tudo que eu sinto e percebo de negativo, está me afastando, aí é um ponto de decisão, é um ponto de escolha, onde cada um de nós, a gente vai ter que fazer isso. Se eu sei disso, ótimo, é o primeiro passo, monitorar os meus pensamentos, porque o que eu penso, o que eu sinto, tudo isso está em ressonância. Só que existe um veneno fatal, um veneno fatal, que vai te enganar, inclusive, achando que você está bem, que você está indo em direção da resolução de algumas questões, só que na verdade, ele está ali sorrateiro, está entrando pela porta do fundo, e esse veneno contra a prosperidade, é a ansiedade, a ansiedade, porque você entra aqui, começa a aprender sobre os códigos, descobre que tem todo esse universo de códigos, para você melhorar seu financeiro, para você atrair o grande amor, melhorar sua saúde, onde você se depara com essa imensidão, e aí você, poxa, vou conseguir quitar aquela dívida, vou conseguir pagar meu cunhado, vou conseguir pagar o empréstimo do banco, e aí o que acontece? Você, começa a fazer as práticas de qualquer jeito, começa a colocar, a fazer de qualquer jeito, a seguir um monte de perfil, que fala um monte de coisa, que está ali, um monte de teoria furada, que não vai te levar a lugar nenhum, porque são teorias furadas, só estão nos livros, que não vieram para a vida real, e você sabe, que o que eu trago aqui, são ferramentas e práticas, testadas e comprovadas, comprovadas na vida real, na minha vida, na vida de mais de 20 mil alunos, de 20 mil alunos, então, não interessa, se está lá no livro, se está no livro, foi testado, e não trouxe resultado, eu não vou trazer isso aqui para você, porque, eu, tenho, o meu tempo, você tem o seu tempo, e eu acho que ninguém está aqui, para perder tempo, pelo amor de Deus, então, é o seguinte, a ansiedade, vai bloquear, o seu processo de ativação, que você vai falar, eu preciso de dinheiro, Diego, eu preciso de dinheiro, para pagar minha conta, até sexta-feira, eu preciso, 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 e essa ansiedade, ela vai, ela vai criando um vulcão, dentro de você, que, naquele momento, a única coisa, que você está, ressoando, é falta, é desespero, é escassez, é medo, e aí, quando chega o dia, chega o dia, aí, você pega e fala, ai, não aconteceu, esses códigos, não funcionam, aí, você começa a vir o que, frustração, raiva, porque você perdeu tempo, ficou estudando, mas não, por que, você tomou o veneno, que bloqueia, a sua prosperidade, você tomou, o veneno, que bloqueia, os seus resultados, enquanto, você estiver tomando, esse veneno, enquanto, você não conseguir, entender, que você tem que, se eu estou, me sentindo ansioso, se eu estou, desesperado, para que alguma coisa, aconteça, e se resolva, primeira pergunta, essa coisa, depende, única e exclusivamente, de mim, sim ou não, se é não, a única coisa, que depende, única e exclusivamente, de você, é, como você se sente, em relação àquilo, e você, sim, tem que buscar, meios, para que, você, mesmo, num, num, episódio, de tensão, mesmo, num, numa cena, de muita tensão, de muito desespero, de, de muita aflição, você consiga, nem que seja, por alguns segundos, um momento de paz, de plenitude, de centramento, e lógico, você que está aqui, acompanhando, esse nosso Grabocast, o código, para você, controlar, essa sua ansiedade, então, quando você sentir, que você está ali, nossa senhora, eu estou me sentindo ansioso, parece, que as coisas estão ali, prontas para acontecer, mas a minha ansiedade, está, olha, me atrapalhando, o que eu vou fazer, se concentra, acompanha aí, você que está ouvindo, pelo Spotify, olha, a sequência, para controlar a ansiedade, ela é toda junta, tá, eu vou falar aqui, os códigos, 519-491-31948, e você que está vendo, no YouTube, vai acompanhar aí, na tela bonitinho, olha, mais uma vez, devagarinho, olha, 519-491-31948, para você, controlar, a sua ansiedade, a ansiedade, é o veneno, contra a sua prosperidade, a ansiedade, é um veneno, contra, todo o processo, de ativação, porque ele é o sentimento, sorrateiro, você pensa, nossa, não, mas é só, estou sendo realista, não, você está sendo ansioso, você só está vibrando o que, falta, escassez e desespero, para com isso, ativa o código, para controlar a sua ansiedade, quando, você que está aqui, nesse nosso oitavo episódio, e está ouvindo até aqui, você já sabe, você ouviu até aqui, e não apertou o dedinho no like, pelo amor de Deus, gente, você tem que clicar no dedinho do like, deixa no cliquinho do like, se inscreve no canal, sei lá, vou assistir o vídeo até o final, para ver se eu gosto, se eu chegar lá, no finalzinho, e eu ver se eu gosto, eu vou me inscrever no canal, já ativa as notificações, e lógico, você está vendo aqui pelo YouTube, já deixa seu ativado, aqui nos comentários, deixa a sugestão, para o próximo episódio, do Grabocast, coloca também, as suas manifestações, com os códigos, eu quero trazer a sua história aqui, contar para todo mundo, combinado? Então, um beijo no seu coração, toma o antídoto, para o veneno da prosperidade, e a gente se vê, no nosso próximo episódio.